A centésima nonagésima oitava palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo. Trata-se aqui da palavra derbos. Que traduzido o idioma português significa o ônibus. Em relação à pronúncia, então, o artigo masculino, no idioma alemão, nós vamos pronunciar do jeito que eu escrevi aqui, der. E o bosse, nós vamos pronunciar do jeito que nós estamos lendo aqui. Então, fica derbos. O plural, então, fica die Bosse. Die Bosse. Então, vamos aqui ainda ao exemplo. Ich habe leider den Bus verpasst. Agora chegou a vez de vocês de fazerem frase abaixo nos comentários com esta nova palavra. Com muito prazer eu vou ler cada uma delas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto